Hey, meu nome é Jeff Yoliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização do Chaz Rush Não será um vídeo de gameplay como de costume, isso aí É o seguinte galera, eu iria trazer pra vocês aqui todas as novidades em vídeo Mas infelizmente algumas coisas não deram muito certo e eu não consegui trazer a tempo pra vocês as novidades dessa atualização Mas muita gente já sabe que vai chegar coisa boa, vai chegar novos mapas, vai chegar pets e claro, será nova season Nova não, a primeira season, a primeira temporada do Chaz Rush e com isso, cara, muita coisa vai acontecer Além disso, vai chegar algo muito legal, que é como se fosse o codex do Arena of Velo Que é passe, tem um passe de elite, tem outro passe prêmio também, vai ser algo bem bacana Hey, Júlio Deu um oi pro pessoal, você tá aqui um tempão e não falou com ninguém Então galera, seguinte, atualização vai ocorrer na madrugada do dia 7 até o dia 8 De meia noite até 4 horas da manhã Eu faria o seguinte galera, amanhã, isso aí, 8 horas da manhã até as 2 e meia da tarde Estarei jogando ao vivo o Chaz Rush, ruxando meu parceiro, pegando todas as estrelas possíveis Se você tá vendo esse vídeo dia 8, então já vai no primeiro link na descrição que eu estou ao vivo nesse momento De 8 horas da manhã até as 2 e meia da tarde, tá vendo dia 7? Então já se prepara galera Vamos receber essa atualização e já vamos ruxar estrelas, tá bom? Eu faço live todos os dias na StreamCraft, plataforma de live que eu sou parceiro contratado há mais de um ano Então cola lá, baixa a StreamCraft no seu celular Na descrição tem um link do meu canal E você pode tá baixando a StreamCraft através do link também que eu vou tá deixando aí na descrição Então baixa a StreamCraft, segue a gente lá, canal Jeff e Oliver E amanhã, 8 horas da manhã até que hora, Júlio? Até 2 e meia da tarde estarei ao vivo e aguardo a presente de vocês Vamos ruxar a estrela meu parceiro Então vamos que vamos, tem muita novidade A noite também, calma, vale de beijo A noite também vai ter muito vídeo lá, aqui no canal Vai ter bastante vídeo, vou soltar uns 2 vídeos, 2 ou 3 vídeos da noite aí das novidades E no decorrer da semana também vai ter muito conteúdo bacana, beleza? Então é isso galera, recado dado Falei a vocês aqui um pouquinho sobre o que vai vir E amanhã meu parceiro é que o bicho pega Então 8 horas da manhã a gente tá ao vivo na StreamCraft Até as 2 e meia da tarde Link na descrição, comentário fixado Vamos embora que Chaz Ranch tá vindo com tudo meu parceiro Vou ficando por aqui, até a próxima Tchau!